Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerano FM, bem como aos nossos internautas que assistem a essa sessão ao vivo. 6 de novembro de 2017, sessão ordinária de número 43. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adair Lurta. Presente. Adilson Espíndola. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repk. Presente. Clóvis Brown. Presente. Eumar Francisco Tom. Presente. Florentino Lauvers. Presente. Hilário Penning. Presente. Jean Jacques Lauvers. Presente. Joel Pona. Presente. Nelson Mirtink. Presente. Rogério Gomes. Presente. E Valdevinio Mirtink. Presente. Havendo número legal, em nome de Deus declara aberta a sessão. E convido os senhores vereadores de todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Surge ao longe a estrela prometida Que a luz sobre nós que a luz sobre nós quer espalhar Quando ela ocultar-se em um horizonte Há de o sol nossos peitos longirá Nossos braços são fracos que importa Temos fé, temos fé, temos crença a vartar Supre a falta de idade e de força Bem dos nobres, valentes e sem par Salve o povo espirito santense Herdeiro de um passado glorioso Somos nós a falange do presente Em busca de um futuro esperançoso Saudemos nossos pais e mestres A pátria que estremece de alegria Na hora em que seus filhos reunidos Dão exemplo de amor e de harmonia Venham louros, coroas, venham flores Ornar os troféus da mocidade Se as glórias do presente forem poucas Acenai para nós posteridade Salve o povo espirito santense Herdeiro de um passado glorioso Somos nós a falange do presente Em busca de um futuro esperançoso A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdevino Manske para a sessão de hoje Se encontra em Josué, capítulo 1, versículos 7 a 9 Onde o mesmo passa a fazer a leitura Seja forte e muito corajoso Tome cuidado e vive de acordo com toda a lei Que meu servo Moisés lhe deu Não se desvie dela em nada E você terá sucesso em qualquer lugar Para onde for Fale sempre de que está escrito no livro da lei Estude esse livro dia e noite E se esforce para viver de acordo com tudo O que está escrito nela Se fizer isso, tudo lhe correrá bem E você terá sucesso Lembre da minha ordem Seja forte e corajoso Não fique desanimado Nem tenha medo Porque eu, o Senhor, seu Deus Estarei com você em qualquer lugar Para onde você for Convido os senhores vereadores Todos os presentes Para que façamos um minuto Ou melhor dizendo Um momento de silêncio Faça o falecimento do senhor Florencio da Felicidade Ocorrido nessa data de hoje E da senhora Luzia Jacobi Gomes Avó do ilustre vereador Rogério Gomes Ocorrido no último dia 5 Coloque em votação Ata da sessão ordinária de número 41 Realizado no dia 23 de outubro de 2017 Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovada Solicito ao primeiro secretário da mesa Vereador Álvaro Roberto Gonçalves Que faça a leitura do expediente do dia Santa Maria de Getibá 23 de outubro de 2017 Mensagem número 066 Barra 2017 Encaminho a projeto de lei Número 065 Barra 2017 Que autoriza o repasse De subvenção Às associações Dos catadores De materiais recicláveis Do município de Santa Maria de Getibá Para a cobertura de despesas De custeio A sua excelência O senhor Adilson Spindler Presidente da Câmara Municipal De Santa Maria de Getibá Senhor presidente E senhores vereadores Encaminhamos a esta Augusta Casa de Leis O anexo projeto de lei Que tem por objetivo Buscar autorização legislativa Para promover repasse De montante financeiro Associação dos catadores De materiais recicláveis Do município de Santa Maria de Getibá Asca Samajet O projeto que ora se apresenta É demasiado importante Na busca De inclusão social De inclusão social Além de fomentar O desenvolvimento De políticas públicas Voltadas para o Reaproveitamento De materiais recicláveis Em nosso município Vê-se que a associação Tem por atividade econômica Principal As atividades De associações De defesa De direitos sociais O presente projeto Encontra Base legal Na legislação Pátria Conforme se infere De parecer jurídico Que seja Segue em anexo Ao presente Na expectativa Da aprovação do mesmo Em regime de urgência Apresentamos A vossa excelência E aos ilustres vereadores Santamarienses Os nossos votos De elevada E distinta Consideração Atenciosamente Prefeito municipal Hilário Repke Santa Maria de Getibá 26 de outubro De 2017 Mensagem Número 067 Barra 2017 Encaminho Projeto de lei Número 066 Barra 2017 Que autoriza A suplementação Por anulação No orçamento De 2017 E da outras providências A sua excelência O senhor Adilson Espíndola Presidente Da Câmara Municipal De Santa Maria De Getibá Senhor presidente E senhores vereadores O projeto de lei Ora submetido A apreciação Dessa casa Legislativa Tem como objetivo Autorizar A suplementação Orçamentária Prevista Na lei Municipal Número 1928 Barra 2016 Anulando o saldo Existente No orçamento Como reserva De contingência Suplementando A dotação Orçamentária Da Secretaria De Saúde O encaminhamento Do presente Projeto Se dá Pela necessidade De manutenção Dos serviços Prestados Pela Secretaria De Saúde Para o exercício Das atividades Diárias Da Secretaria E notadamente Para possibilitar A cobertura De gastos Com a folha De pagamento Dos servidores Vinculados Ao Fundo Municipal De Saúde Considerando Que a atual Gestão Não foi a mesma Que elaborou O orçamento Vigente Não houve previsão De dotação Orçamentária Devida A complementar Todos os gastos Previstos No Fundo Municipal De Saúde Sendo necessária A suplementação Orçamentária Para que não Sejam Prejudicados Os trabalhos De tal Importante Área De atuação De nosso Município Diante Do exposto Solicitamos A vossa Excelência Que seja Incluso O presente Projeto De lei Com o Tramite Em regime De urgência Com Ancas O parágrafo Primeiro Do artigo 48 Da lei Orgânica Municipal De Santa Maria De Getibá Aproveitando A oportunidade Para renovar Nossos votos De elevada Extinta E consideração Atenciosamente Prefeito Municipal Hilário Repke Santa Maria De Getibá 3 de novembro De 2017 Mensagem Número 068 Barra 2017 Encaminho Projeto De lei Número 067 Barra 2017 Que altera O artigo Quinto Da lei Municipal Número 1096 Barra 2008 A sua A sua Excelência O senhor Adilson Espíndola Presidente Da Câmara Municipal De Santa Maria De Getibá Senhor Presidente E senhores Vereadores Submetemos a Essa igreja Casa de Leis Ao presente Projeto De lei Que visa Alterar A lei Municipal 1096 Barra 2008 Que Cria O fundo Municipal De Habitação De Interesse Social FIS E Institui O Conselho Gestor Do FIS Com a Finalidade De adequar A legislação Municipal A lei Federal Número 11.124 De 16 de junho De 2005 Sanando Assim As pendências Existentes Junto Ao Ministério Das Cidades A Alteração Proposta É fruto De orientação Recebidas Por Este Município Por Meio De Centralizadora Nacional De Operação De Fundos Garantidos E Sociais Cefos E Tem a Finalidade De Corrigir A Situação Dependência Do Município Quanto As Obrigações Assumidas Por Ocasião Da Assinatura Do Termo De Adesão Ao SIS Sistema Nacional De Habitação De Interesse Social Junto Ao Ministério Das Cidades Para Que A Legislação Municipal Ser Adeque A Legislação Federal Deverá Estabelecer Que O Conselho Gestor Do FIS Terá Caráter Deliberativo E Que Será Formado Por Pelo Pelo Menos Um Quarto Das Vagas Por Representantes De Movimentos Populares Nos Termos Do 12 Segundo Da Lei 11.124 Barra 05 O Que Está Sendo Inserido Na Legislação Municipal Com A Presente Proposta De Alteração Legislativa Solicitamos A Vossa Excelência Que Seja Incluso Projeto De Lei Tramitado Em Regime De Urgência Com Fundamento No Artigo 48 Paráfro 1º Da Lei Orgânica Do Município De Santa Maria De Getibá Na Expectativa Da Aprovação Do Projeto De Lei Apresentamos A Vossa Excelência E Aos Ilustres Vereadores Nossos Votos De Elevada Distinta Consideração Atenciosamente Prefeito Municipal Ilário Repque Indicação Número 85 Barra 2017 Indica O Chefe De Poder Executivo A Criação Do Programa Municipal De Alfabetização Digital Da Terceira Idade Nesse Município Senhor Presidente Senhores Vereadores A Câmara Municipal De Santa Maria De Getibá Por Meio Do Vereador Baixo Assinado Usando Permissivo Do Artigo 161 Do Regimento Interno Da Câmara Municipal De Santa Maria De Getibá Indica O Serencio Do Prefeito Municipal A Criação Do Programa Municipal De Alfabetização Digital Da Terceira Idade Nesse Município A presente Indicação visa oferecer à população da terceira idade os benefícios das novas tecnologias da informação e da comunicação pois sabe-se que muitos idosos têm receio de computadores acreditando muitas vezes que apenas os jovens estão aptos a utilizar essas ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado o que não é verdade portanto apresenta-se essa indicação com o intuito de inserir a terceira idade no manuseio de meios de informação e comunicação sendo assim requer o apoio dos demais nobres vereadores dessa Cade de Leis para aprovar a presente indicação e desde já requer também o devido tratamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal plenário doutor Florano Guilherme 24 de outubro de 2017 vereador Arlindo Repk indicação número 86 barra 2017 indica o chefe do poder executivo a construção de uma faixa de travessia elevada e de um calçadão em São Luís nesse município senhor presidente e senhores vereadores a câmara municipal de Santa Maria de Etibá por meio do vereador baixo assinado usando o permissivo do artigo 161 do regimento interno da câmara municipal de Santa Maria de Etibá indica o licencioso seu prefeito municipal a construção de uma faixa de travessia elevada em frente ao ginásio de esporte Eitel Kister e de um calçadão em toda a rua Henrique João Júlio Kister ambos em São Luís nesse município primeiramente cumpre ressaltar a extrema necessidade de construção da faixa de travessia elevada com as concedentes sinalizações indicativas em frente ao ginásio de esporte de São Luís que promoverá uma melhor segurança aos pedestres e principalmente aos moradores da aludida rua pois será um meio de assegurar que os veículos trafeguem a uma velocidade compatível com a via em especial por se tratar de área escolar onde há grande fluxo de alunos que frequentam o referido ginásio de esportes a construção de um calçadão lateral da rua Henrique João Júlio Kister possibilitará que a população transite pelo local com maior segurança podendo até se tornar local de caminhadas para os adeptos à prática esportiva desta forma requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Cadeleis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeriu também o devido encartamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal plenário doutor Florano Guilherme 26 de outubro de 2017 vereador Elmar Francisco Tom Santa Maria de Atibá 30 de outubro de 2017 para os senhores vereadores ora foi sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo primeiro Coríntios 12 27 é com alegria que convidamos os senhores vereadores para participar dos cultos em comemoração ao 27 aniversário da organização da primeira igreja batista em Santa Maria de Atibá que acontecerá de acordo com as seguintes programações sábado dia 11 de novembro culto às nove horas com participação especial do ministério de louvor da igreja batista vida esperança e prelação do pastor Ricardo Fiorotti Fiorotto igreja batista em São Paulo domingo dia 12 de novembro o culto será realizado em dois horários nove horas com a participação especial do ministério de louvor da igreja batista vida e esperança e preleção do pastor Ricardo Fiorotto dezenove horas com a participação especial do ministério de louvor local e preleção do pastor Ricardo Fiorotto no domingo pela manhã após o culto será servido almoço aqueles que desejam participar conosco favor adquirir fichas junto à secretaria da igreja até o dia 8 de novembro pelo valor de 15 reais observação não serão vendidas fichas no final de semana do evento ficaremos muito honrados com a sua presença em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador pastor Rubens Dias Rocha em nome de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo municipal eu saúdo o nosso amigo Francisco Carioca que se encontra aqui presente nessa sessão muito obrigado Carioca transmitindo a sessão ao vivo a todos os nossos ouvintes do nosso município cumprimento também os eleitos recentemente aqui representando o nosso município assim o Mister Espírito Santo Turismo 2017 Ismael Tresman e o Mister Santa Maria de Atibá 2017 Lucas Vesper muito obrigado pela presença dos senhores nessa sessão aqui e parabenizamos em nome de todos os vereadores pela eleição eu peço eu peço desculpa Ismael Ismael Littich e foi me passado aqui Ismael Tresman mas correção foi feita em tempo ainda e olha que imagina se ele não tivesse trabalhado aqui mas eu parabenizo os dois pela eleição cumprimento também a doutora Eduarda que se encontra aqui presente muito obrigado aqui pela presença de todos vocês encaminho os projetos de lei ora lidos para as comissões permanentes para exame e parecer as indicações seguem para a hora do dia da próxima sessão originária informo os senhores vereadores de todos os presentes que não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente passamos então para o grande expediente do dia temos cinco vereadores inscritos convido o primeiro vereador para fazer o uso da palavra no grande expediente o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink comentar o nosso presidente companheiro vereador Adilson Espinda demais membros da mesa demais colegas vereadores assessores parlamentares servidores dessa casa nosso amigo Francisco Carioca eu estou com saudade tem muitos dias vocês não ouçam mais o seu programa no domingo a correria está grande Francisco Carioca mas é sempre um prazer estar ali ligado na Rádio Pomerana no domingo de manhã no seu programa cumprimentar nossos visitantes as pessoas que nos ouvem através da nossa Rádio Pomerana e também os que nos acessam através da internet senhor presidente demais colegas vereadores nosso secretário Luciano serviço urbano que acaba de chegar nosso querido doutor enóquio nosso secretário jurídico até que enfim obrigado pela presença de todos senhor presidente fiquei muito feliz ao receber a notícia quando o meu filho Luiz Gustavo passou na prova na UVV um curso novo fotografia ele escolheu e fez lá a prova no domingo retrasado e o resultado saiu nesse sábado fiquei muito feliz e hoje e ontem é o meu filhinho mais novo Nelson Júnior Nelson enviou uma carta e aqui na nessa casa de leis há um pedido ao senhor presidente até conversei com a Lu hoje na secretaria e parece que é doutor Luiz Mil vai nos ajudar nessa nessa tarefa que foi incumbida ao nosso presidente eu de repente poderia até sugerir ao presidente que todos os vereadores assinassem essa declaração da professora Sigrid Stur que já há 26 anos ela coordena esse grupo de danças dos pequenininhos e dali eles vão crescendo e vão para os outros grupos que vão se vão se instalando vão se formando em nosso município inclusive a filha do nosso secretário Luciano também faz parte desse grupo dos pequenos e aí o Nelsinho fez uma carta claro que a mãe ajudou mas fiquei tão emocionado doutor Luiz Mil senhor presidente com essa cartinha que vai muito de repente ajudar até o doutor Luiz Mil a redigir essa tão pedida e declaração que essa professora nos pediu para que essa casa assim eu fizesse para um trabalho dela acho que lá na capital aí o Nelsinho escreveu assim senhores vereadores sei que são 26 anos que você faz parte do nosso grupo Kinderland ou seja desde quando você iniciou ele escreveu meio mal aqui mas eu vou ler do jeito que ele escreveu tá gente ele é pequenininho ainda eu comecei a participar do grupo neste ano de 2017 muitos primos tios e amigos meus mais velhos já fizeram parte do grupo de dança percebo que vem passando de geração em geração é um trabalho voluntário que você professora não mede esforços e nem limite para nos ensinar todos os domingos você faz isso com muito carinho boa vontade etc veja no seu olhar e no seu ser que você ama o que faz nós alunos às vezes fazemos algumas artes e brincadeiras mas você mas é um prazer enorme ensaiar todos os domingos das 17 às 18 horas pena que o tempo é curto mas o suficiente para aprender tudo que você nos ensina e transmite através das danças músicas e das palavras referentes a vários a valores morais e éticas que a mesma transmite aos pais que estão ali assistindo aos ensaios e a nós que estamos ali aprendendo com muita dedicação garra e determinação a fim de aprender a cada dia mais o meu sincero agradecimento a você minha querida professora Sigrid continue sempre assim determinada e com paciência ao nos ensinar merecidamente o meu carinho dos meus pais e dos demais colegas do grupo você representa muito bem o nosso município de Santa Maria de Itibar um forte abraço do seu aluno Nelson Mertin Júnior então é interessante que ele falou com a mãe que ele escrevia essa cartinha para a professora Sigrid e assim o fez e à noite ontem no ensaio à tarde entregou para ela então a gente fica feliz uma pessoa que está há tantos e tantos anos dedicando um horário ali de domingo eu lembro que o Nelson estava acho que duas semanas dois ensaios e a filha do Luciano também eles foram lá em Vitória na Praça do Papa fazer uma apresentação agora já fizeram na Pai recentemente fizeram na igreja de São Luís e também na igreja luterana da Vila um desses eu não participei mas a empolgação das crianças quando estão os pais do lado e tudo o que eu queria dos meus filhos que alguém entrasse no grupo de dança eu tanto pedi o Nelson mas tanto pediu o filho do meu irmão Lota falou uma vezinha com ele porque ele está no outro grupo que é lá do Garrafão aquele das danças esqueci o nome agora é Roland Dance é esse mesmo e esse meu sobrinho filho do meu irmão Lota falou uma vezinha com ele o Nelson já quis ir para o ensaio eu ando uns dois anos pedindo ele já mas é uma alegria a gente ver isso aí e eu fiz questão de tirar uma cópia da cartinha até porque eu já sabia do pedido da professora Sig que está aqui na Câmara já comentei isso com o presidente hoje com as meninas então é com muita alegria eu queria pedir para o senhor presidente que dedicasse aí um tempinho para que a gente resolvesse também a situação dela ok? obrigado Nelson, pergunto de parte sim senhor vereador minha filha também fez a prova lá no UVV é? psicólogo ela passou em décimo primeiro lugar que beleza que bom parabéns vereador Hilário pela conquista da sua filha convido o segundo vereador escrito no grande expediente do dia o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat cumprimento o presidente dessa casa de leis Adilson Espindolo o nosso primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves e os demais vereadores aqui nessa casa de leis e o público aqui presente eu cumprimento em nome do nosso secretário Luciano cumprimento a todos aqui nesse plenário também cumprimento os internautas os ouvintes da rádio Pomerano e quero agradecer a Deus pela chuva que veio aqui em Santa Maria e aliás no estado todo do Espírito Santo a gente estava pedindo que chovesse aqui em Santa Maria mas nós tivemos chuva aqui esse ano ainda e nos outros municípios Arancha até a Ritarana esse lado norte do nosso estado estava num sufoco sem água e graças a Deus que choveu praticamente no estado todo e se Deus quiser vai chover mais mas o que me traz aqui presidente é eu quero pedir ao secretário de transporte junto com o prefeito municipal que que exige que que os taxistas aqui no nosso município colocam aquela faixa em volta do do carro os nossos taxistas só tem uma faixa pequena na porta e tem uma lei na verdade já existe essa lei que todos todos os taxistas os taxistas tem que ter aquela faixa em volta isso até por dar uma segurança para os taxistas caso ele seja roubado todo mundo sabe vê que é o táxi em qualquer lugar onde aparecia um táxi de fora essa faixa serve para ser identificado então eu queria pedir ao prefeito que ele conversasse o secretário de transporte com os taxistas que desse um prazo de uns 60 dias vamos supor nós estamos no final do ano falta pouco menos que dois meses para terminar o ano e fizesse alguma coisa para a partir de 1º de janeiro de 2018 cada carro tivesse com a faixa dele e eu acho que é uma segurança eu inclusive conversei com alguns taxistas e eles concordaram plenamente eles estão esperando isso que o município ajude que eles cada um bota a faixa que eles igual os outros municípios na cidade grande tem eu vou inclusive conversar pessoalmente com o prefeito sobre isso com o secretário para que eles tomem os providentes cabíveis vereador Joel me concede a parte por favor muito bem colocado senhor vereador também já fui procurado por alguns taxistas é mais pela segurança inclusive deles que é um carro adesivado um carro com faixas inibe um pouquinho os bandidos até para para usar ele lá na frente ele está adesivado até que arrancar adesivo é tudo mais difícil então realmente isso é até para a segurança dos nossos taxistas muito bem lembrado vereador convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia excelentíssimo senhor vereador Adair Lohr quero cumprimentar o nosso presidente adios pelo em nome dele os demais vereadores cumprimentar o nosso carioca em nome deles os que estão presentes aqui nesse plenário bom presidente o que me traz aqui nessa tribuna é sobre um crime ambiental que eu tive um morador de Rio das Pedras me pediu para falar aqui ele ficou revoltado com a morte de inúmeros urubus ele falou mais de 30 urubus morreram lá o cara jogou uma carniça uns frangos na beira da estrada e tinha mais de 30 urubus vomitando um já morto e ele falou que ligou para o Endafe ele foi mal recebido lá pela ligação e fizeram nada aí eu falo senhor presidente se tiver um morador um produtor precisando de uma árvore cortar um pau para precisar para o gasto dele for outro lado vocês ligarem para lá fazer a denúncia estão lá na hora um crime ambiental como esse eu acho que um urubu ele não merece morrer dessa forma ele estava revoltado ele me pediu para falar isso aqui e eu também me senti sabe revoltado também com a atitude desse morador de Rio de Aspera que fez isso eu acho que isso é um crime ambiental grave vereador daí me permite a parte eu não sei se ele ligou para o órgão certo eu acho que tinha ligado para a polícia ambiental e não o Endafe eu não posso aqui eu acho que ligou até para o lugar errado ali nesse caso acho que o Endafe não tem nada a ver teria que ser polícia ambiental eu acho que no mesmo instante podia até direcionar ele para lá aí tem outra reclamação de Rio de Aspera também tem uma estradinha lá o morador lá que nem pediu para falar ele vai até recorrer com o Vius tem um pedaço de estrada lá que não foi feito nem no mandato passado nem nesse mandato ele pediu muito sabe com carinho conversasse com o secretário Vius e para ver se eles não consertam a estrada dele se não ele falou até ia chamar a TV Câmara para filmar aquilo para mostrar isso aqui aí eu peço o Joel que está mais conversando todo dia com o Vius tem um pedaço também não sei se já cascalhar lá em Alto Jequitibá que vem do Pé de Tornilho e o Rio das Pedras aquele morro lá tem vezes que fica muito liso se chover agora não for cascalhado tem Rio Claro também uns pedaços lá uns morrinhos que se jogar cascalho não vai dar problema e em Rio Triunfo graças a Deus aquele morro foi feito e agora acho que daqui a um ano não vai ter problema lá e acho que se fizer todos os morros assim os piores morros cascalhar não vai ter problema com isso não você permite a parte? pode aquela estrada que você falou que desce lá do Toninho Loureta é aquela que liga ao Melgaus? isso não, não aquela aquela foi feita sábado e devido graças a chuva que deu não deu para voltar lá hoje para continuar subindo ali nos Heidmann aquela que vira para o Rio das Pedras ia ser feita uma graça a Deus que choveu que estava muito molhado não deu para mexer mas eles estão lá mexendo esse sábado eles já mexeram patrolaram e vão cascalhar e outro eixo você fala com o Wilson a pessoa que falou que não foi feito no mandato passado você passa o nome para o secretário Wilson que ele vai atender sim eu vou lá conversar com ele obrigado obrigado João convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Reipke senhor presidente quero te cumprimentar a excelência o secretário ao vice-presidente meus colegas vereadores as pessoas aqui presentes nós prestigiando as pessoas de casa os internautas falar em na rádio Pomerana carioca quero parabenizar a rádio Pomerana e amanhã é o dia do radialista você como radialista então os demais também aqui na nossa rádio Pomerana enfim a todos os radialistas então lembrando Santa Maria já passaram muitas gente pela rádio Pomerana vou citar o nome aqui o Edson Jonas hoje uma pessoa importante numa rádio comercial um filho daqui de Santa Maria então amanhã é o dia do radialista dia 7 e dia 8 é dia do médico radiologista isso é na terça-feira a gente vai olhando os dias dias importantes cada dia da semana me traz aqui também presidente estava lembrando aqui colega Joel há três semanas atrás eu falei aqui sobre os taxistas onde o taxista também me colocou o carro dele não tem essa faixa que você está dizendo que é a padronização dos taxistas ele me falou olha estou andando desse jeito ninguém fala nada então espero que realmente o secretário de transporte junto com o prefeito tomas providências e que bonito quando a gente consegue identificar os carros vamos dizer os táxis aquela faixa bonita como tem todas as quais a cidade tem isso aí uma coisa também já falei esse ano aqui uma vez mais uma vez eu vou usar sobre o calçadão de São Luís que liga até a Vila Râmara acho que o prefeito me respondeu até no ofício que vai fazer aquela obra espero que ele faça faça enquanto tem poucas construções naquela área ali é uma área onde andam muitas pessoas é uma rodovia muito movimentada ali passa os alunos que vão para a escola que não tem o transporte que mora próximo então que faça aquele calçadão já era para ter feito há muito tempo atrás na administração passada não fizeram eu espero que essa administração faça aquilo ali em São Luís para os moradores a gente que anda de carro a gente não precisa do calçadão mas evita de poder talvez atropelar alguém atravessar ali ou andar de bicicleta de qualquer forma também sobre a rua que foi lida a indicação aqui eu já também tenho falado aqui espero que eles limparam aquela rua ali do Henrique João Quista que é ali em São Luís que começa na quadra está toda limpa fácil de fazer um calçadão ali também espero que o prefeito também faça estão aqui o secretário de serviço urbano ele sabe onde é muitas crianças também andam naquela escola que vai sentido ali para o lado do orto então se fazer um calçadão ali seria muito importante espero que o prefeito faça isso ali a gente faz as indicações mas indicação não é um projeto de lei a gente sabe disso quantas indicações já foi feita nessa Câmara Municipal que eu me lembro desde 2000 para cá poucas obras foram executadas a não ser que uma obra já está quase começando aí faz a indicação senão o prefeito não dá muita atenção a gente tem que vir aqui cobrar junto com a população que possa realmente fazer esse trabalho para para a sociedade é outra coisa o presidente está me lembrando também aqui acho que nós passamos pelos 500 anos da reforma foi muito importante para Santa Maria de Getibá principalmente para os luteranos que 31 de outubro se comemorou o dia da reforma dos 500 anos da reforma não do Lutero Lutero nasceu em 1483 e faleceu em 1546 mas foi o Lutero que conseguiu junto com seus seguidores fazer essa reforma e aí tivemos o evento na sessão solene que foi bonita talvez não tinha tantas pessoas mas esse mês deu bastante gente pastores de todas não só luterano da igreja evangélica da IELB o padre católogo que está ali presente acho que foi muito importante também no outro dia 31 aqui na quadra um evento bonito importante para Santa Maria de Getibá a tarde teve na quadra de São Luís pela IELB mais de 2 mil pessoas acho que foi muito importante esse encontro do luteranismo aqui todo ano faz mas esse ano foi aqui em Santa Maria e comemorando os 500 anos da reforma é isso que eu tinha para dizer a todos obrigado faça uso da palavra também no grande expediente do dia cumprimento o excelentíssimo senhor vice-presidente vereador Emar Francisco Tão primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves saúdo aos novos colegas vereadores Valdivino Mandos Joel Ponet Nelson Mertink Jean Jacques Lauvres Clóvis Brown Adair Lourdes Hilário Benning Arlindo Ripke Florentino Lauvres Rogério Gomes cumprimento em nome do Francisco Carioca do assessor da Janete Sá que aqui está todas as demais pessoas presentes nessa sessão ordinária bem como todas as pessoas que nos acompanham pela internet essa sessão ao vivo inicialmente eu quero prestar as minhas condolências a família Jacob e a família Gomes pelo falecimento da senhora Luzia avó do nosso ilustre vereador Rogério Gomes mãe do ex-vereador aqui José Gomes aqui no nosso município fiquei sabendo na tarde de hoje apenas as duas horas da tarde através da funcionária Alexandra mas deixo aqui minhas condolências a todas as familiares pela essa perda irreparável para ministros os colegas vereadores o Nelson Mertink o Hilário Benning pelas conquistas dos filhos dos estudos isso é muito importante isso nos alegra muito e com certeza isso engrandece o nosso município de Santa Maria de Getibá um outro assunto que me traz aqui senhores vereadores eu quero parmarizar o prefeito municipal como todos tem conhecimento nós temos agora três carros que vão para Vitória diariamente levar os nossos munícipes para fazer consulta especializada em Vitória temos dois carros pela parte da manhã e temos um carro pela parte da tarde às nove horas que então essas pessoas que tem consultas pela parte da tarde na grande Vitória isso é graças também ao trabalho de todos esses vereadores aqui pelas economias que nós aqui fizemos dos recursos que foram devolvidos ao município e por isso o prefeito então comprou mais um micro-ônibus para que pudesse então ter essas três viagens para Vitória diariamente diariamente e não tinha falado sobre esse assunto aqui ainda eu quero assim agradecer ao prefeito por esse entendimento ter aceitado o pedido desses vereadores para que pudesse colocar mais condução mais ônibus para essas pessoas que precisam de se locomover a Vitória para justamente tratar da saúde daquelas como eu disse daquelas consultas que não temos aqui no nosso município e fiquei muito feliz na semana passada fiquei sabendo que aqui em Santa Maria de Getibá também já faz tomografia computadorizada isso é muito importante senhores vereadores e todas as pessoas que me ouvem que me assistem e com certeza um exame de qualidade e um preço bem mais acessível e com certeza num período curto também essa firma vamos dizer assim ela vai estar se inserindo no SUS também para que possam fazer lá tomografia pelo SUS mas eu parabenizo todo então a SM Radiologia por essa importante conquista para o nosso município e que todos saibam que agora já possamos podemos fazer aqui tomografia computadorizada aqui no nosso município de Santa Maria de Getibá e assim outras coisas com o passar do tempo vão continuar vindo para Santa Maria de Getibá assim nós desejamos tivemos esse último na última semana em Brasília relatos sobre essa viagem ainda eu vou fazer nós tivemos uma importante audiência com o ministro da Previdência com o presidente do INSS para tratarmos de assuntos relativos ao INSS nós estamos tendo no nosso município uma dificuldade muito grande em conseguir agenda para os nossos munícipes na nossa agência mais próxima que é o município de Santa Tereza nós não conseguimos lá mais a agenda para auxílio doença não estamos conseguindo a agenda para salário e maternidade o único benefício ainda que está se conseguindo lá é agendamento é para aposentadoria mas que já está para março do ano que vem então nós estamos numa situação muito difícil e é um clamor do nosso povo olha as nossas empresas olha quantos munícipes Santa Maria de Getibá tem quantas pessoas que precisam diariamente do INSS principalmente para agendar auxílio doença e não está tendo agenda os nossos munícipes não estão conseguindo nem Domingos Martins nem Afonso Cláudio quem necessita desse serviço do INSS infelizmente tem que ir para Vitória e fazer agendamento com o INSS de Vitória então é uma situação dramática nós junto com o secretário da agricultura junto com o prefeito municipal junto com a presidenta dos sindicatos trabalhadores rurais junto com o colega vereador Jean Jacques Alvarez nós pedimos ao ministro e ao presidente do INSS para que resolva isso o mais rápido possível que está um clamor muito grande no nosso município e uma situação que não é tolerável é uma situação que o governo federal precisa resolver imediatamente assim nós esperamos e outros detalhes e a gente está aguardando inclusive deles lá eu vou me manifestar nas próximas sessões sobre esse assunto que está muito difícil de aceitar isso aqui em nosso município se me permite uma parte pois não vereador eu tenho conversado com o chefe do INSS ele me disse que Santa Tereza atende cerca de 95 mil pessoas que abrange Santa Tereza e vê de lá melhorar o atendimento ele me disse que perdeu perdeu não saíram três funcionários então diminuiu os funcionários uma está de licença outra saiu então realmente a demanda está muito grande lá não é culpa eles estão atendendo mas não dá para atender isso tudo eu acho que foi bom essa preocupação em prol da população que precisa e em vez de melhorar eu acho que vocês também deviam ter pedido que esse INSS deveria estar em Santa Maria Gentibá que aqui mais que ele atende é o povo de Santa Maria a gente sabe que aqui só aqui tem 40 mil pessoas morando então seria bom a gente lutar para ter um INSS aqui em Santa Maria de Gentibá obrigado exatamente esse foi o motivo também além de fazer essa solicitação de resolver de imediato colega vereador essa situação que o município de Santa Maria não está conseguindo agendamento há um pedido de dois funcionários de carreira do INSS que um se encontra no sul do Brasil e o outro no Pará e esses dois funcionários são do Espírito Santo estão alocados nessas regiões e eles já pediram a transferência ao governo federal para o município de Santa Tereza essa seria uma solução imediata porque justamente como vossa excelência aqui relatou os funcionários tem poucos funcionários para cinco municípios e além desses cinco municípios outros municípios fazem agendamento em Santa Tereza a maioria dos funcionários mais antigos se aposentaram então por isso que está com essa defasagem de funcionários lá no INSS e por isso que não abre agenda para o município de Santa Maria de Etibá então nós levamos e entregamos em mãos toda a documentação ao ministro junto com o sindicato dos trabalhadores rurais o pedido desses dois servidores feito pelo chefe do INSS e que já está protocolado no ministério basta apenas ter uma boa vontade política para que esses funcionários sejam designados para o município de Santa Tereza no Espírito Santo então esse foi um dos pedidos e eu acredito que até na próxima semana será atendido esse pedido o ministro se prontificou de imediato de estar resolvendo a situação porque a gente tendo esses dois funcionários a mais no INSS como eu disse geralmente com certeza vai abrir o agendamento para o nosso município que por enquanto não tem agendamento e outro assunto que foi abordado pelo prefeito municipal que é justamente a construção do INSS aqui em nosso município de Santa Maria de Atibá foi mostrada através de fotos ao ministro é o terreno que o município doou ao governo federal para que essa agência fosse construída é um dos lugares mais nobres do nosso município falamos para o ministro a importância que Santa Maria de Atibá tem em sua produção agrícola avícola relatamos toda a nossa produção todo o nosso trabalho aqui o destaque do município de Santa Maria de Atibá é número de habitantes tem o ministro ficou muito empolgado o governo federal já fez duas licitações para que essa agência fosse construída aqui em nosso município mas infelizmente nessas duas licitações que houve não houve prosperidade através de brigas judiciais dos próprios concorrentes que concorreram nessa licitação mas vai se tomar vai se fazer uma nova licitação e que provavelmente no ano que vem eles mais assim tardar no meado de 2018 nós vamos aí se Deus quiser começar a ter o nosso a nossa agência local aqui nessa construção e também o ministro pediu para fazer um estudo da viabilidade se pudesse talvez ter um ponto aqui e abrir um ponto aqui um ponto de atendimento do NSS aqui enquanto a nossa agência não for construída então esses foram os assuntos que foram tratados lá dentre outros que nós esperamos ter êxito nessa viagem que nós fomos a Brasília mas mais adiante eu vou estar passando das coisas mais concretas daquilo que nós conseguimos que nós estamos aguardando a resposta do governo federal muito obrigado passamos para a ordem do dia convoco o relator da comissão de legislação justiça redação final veredor Jean Jacques Láuvres para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 61 bar 2017 Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá Estado do Espírito Santo comissão permanente legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 61 barra 2017 que estima receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Itibá para o exercício financeiro de 2018 de autoria do Poder Executivo Municipal justificativa e conclusão o projeto de lei em análise está amparado pela legislação vigente bem como atende a portaria ministerial número 42 de 14 de abril de 1999 assim não há óbice quanto a sua apresentação no entanto este deve ser analisado com cautela pelos parlamentares deste poder legislativo dessa forma encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 6 de novembro de 2017 presidente vereador Elmar Francisco Tão favorável relator vereador Jean Jacques Lavas favorável membro vereador Valdivino Mansk favorável convoco relator da comissão de finanças e orçamento vereador Joel ponente para a leitura do parecer o projeto de lei de número 61 barra 2017 Câmara Municipal de Santa Maria de Tchitibá Estado de Tchitibá Comissão permanente de finanças e orçamento Apareceu o projeto de lei número 61 barra 2017 que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Tchitibá para o exercício financeiro de 2018 e autoria do Poder Executivo Municipal justificativa e conclusão o projeto de lei em análise refleta o esforço da administração pública municipal no que se refere a capacidade de arrecadação do município assim como as despesas necessárias para a administração do Executivo em cumprimento às suas metas cumpre ressaltar que a receita orçamentária o valor correrão por conta da legislação tributária vigente e estima-se em R$ 106.435.265 e R$ 8,86 assim encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 6 de novembro de 2017 presidente Nelson Mirtin favorável relator Joel Pono favorável membro Alvo Roberto Gonçalves também favorável Convoca o relator da comissão de educação cultura saúde e assistência vereador Nelson Mirtin para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 61 barro 2017 Câmara Municipal de Santo Meditibar Estado Espírito Santo Comissão Permanente de Educação Cultura Saúde e Assistência parecer projeto de lei número 61 barro 2017 que estime a receita e fixe as despesas do município de Santo Meditibar para o exercício financeiro de 2018 de autoria do Poder Executivo Municipal Justificativa e conclusão Cumpre ressaltar a importância do presente projeto de lei o qual a aplicação dos recursos prioriza as áreas de educação e saúde que são serviços essenciais à população custeados com recursos próprios e outros os serviços serão prestados visando um aumento na qualidade buscando cumprir o que determina a Constituição Federal Assim, após devida análise encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação Plenário Dr. Floriano Guilherme 6 de novembro de 2017 Presidente Hilário Beninck Relator Nelson Mestinck Membro Florentino Láuvres Todos três favoráveis Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos Vereador Clóvis Brown para a leitura do parecer ao projeto de lei de ano 61 barro 2017 Câmara Municipal de Santa Maria de Chetibá Estado Espírito Santo Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos Parecer Projeto de lei número 61 barra 2017 que estima a receita e fixa a despesa do município Santa Maria de Chetibá para o exercício financeiro de 2018 da autoria do Poder Executivo Municipal Justificativa e conclusão Tenta em vista a dimensão do presente projeto de lei em busca dar continuidade aos procedimentos adotados pela administração pública e prevendo um total equilíbrio nas contas públicas do próximo exercício analisamos o projeto e encaminhamos o mesmo para ser submetido a discussão e votação em plenário Plenário Dr. Floriano Guilherme 6 de novembro de 2017 Presidente Rogério Gomes favorável relator Cláudio Brown favorável membro Joel Pono favorável Convoco o relator da comissão de agropecuária de agropecuária pesca e abastecimento de reforma agrária vereador de agropecuária para isso para isso se faz necessário análise bem detalhada do projeto ressalta-se que o projeto está amparado pela legislação vigente e assim encaminhamos para presidente submetê-lo a discussão e votação plenário plenário Dr. Floriano Guilherme 6 de novembro de 2017 presidente Jean-Jacques Lauves favorável relator Valdovino Márcio favorável membro Adair Lourdes favorável Convoco o relator da comissão de turismo indústria e comércio vereador Adair Lourdes para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 61 barra 2017 Comissão permanente turismo indústria e comércio parecer projeto de lei número 61 barra 2017 que estima a receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Ecotibá para o exercício financeiro de 2018 e autoriza o poder executivo municipal justificativa e conclusão o projeto está amparado pela legislação vigente pela complexidade do mesmo a necessidade de análise de todas as comissões por ser tratar do orçamento do município desta forma não havendo nada nenhuma irregularidade encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário doutor Floriano Guilherme 6 de novembro de 2017 presidente Elmar Francisco Tom favorável relator Adair Lur favorável membro Arlindo Re favorável convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável segurança pública vereador Hilário Bening para leitura do parecer o projeto de lei de número 61 barra 2017 Câmara Municipal de Santa Maria de Getipá Estado Espírito Santo Comissão Permanente Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Segurança Pública para o parecer projeto de lei 161 barra 2017 que estima receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Getipá para o exercício financeiro de 2018 de autoria do poder executivo municipal justificativa e conclusão em análise do projeto de lei constata-se eu mesmo atendo princípios basilares da administração pública bem como os requisitos legalidade ou manifestação de contador desta Câmara por meio de comunicação interna assim como o parecer jurídico desta forma após análise do projeto encaminhamos para discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 6 de novembro de 2017 presidente Rogério Gump favorável relator Florentino favorável o projeto está em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei de número 61 barra 2017 do poder executivo municipal que estima receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Getibá para o exercício financeiro de 2018 de autoria do poder executivo municipal convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final vereador Jean Jacques Cristófio Heisen em São José do Rio Claro neste município de outras providências de autoria do vereador Elmar Francisco Tão justificativa e conclusão a apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a lei orgânica em seu artigo 34 inciso 14 e seu artigo 192 bem como o artigo 30 inciso primeiro da constituição federal desta forma após devido análise encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação e desde já nos manifestamos todos favoráveis plenário doutor Floriano Guilherme 23 de outubro de 2017 presidente vereador Elmar Francisco Tão favorável relator vereador Jean Jacques Lávez favorável membro vereador Valdivino Masc favorável Convoca o relator da comissão de finanças e orçamento vereador Joel Ponat para leitura do parecer o projeto de lei de número 39 barra 2017 Câmara Municipal de Santo Marititiba Estado Espirito Comissão permanente de finanças e orçamento parecer o projeto de lei número 39 barra 2017 que dispõe sobre a denominação do ginásio de esporte José Cristof Reis em São José do Rio Claro neste município de autoria do vereador Elmar Francisco Tão justificativa e conclusão com a denominação do mencionado ginásio de esporte estaremos perpetuando o nome deste destacado cidadão e que ao mesmo tempo representa uma justa homenagem a ele e aos seus familiares assim após devido análise por não encontrarmos irregularidade e nem ilegalidade encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação e desde já manifestamos nossos votos favoráveis plenário doutor Floriano Guilherme 23 de outubro de 2017 presidente Nelson Mirtin favorável relator Joel Pono favorável membro Alvo Roberto Gonçalves também favorável o projeto está em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado por todos os vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal o projeto de lei de número 39 base 2017 que denomina o ginásio de esporte de São José de Rio Claro com o nome de José Cristofo Heisen da Outras Providências de autoria do vereador Elmar Francisco Tom colocou em votação a indicação de número 84 barra 2017 que indica a instalação de iluminação pública calçamento e rede de esgoto na rua Augusto Carlos Alberto Henck de autoria do vereador Elmar Francisco Tom aqueles que aprovam permaneça como estão aprovada registra a presença do nosso amigo Geraldo Geraldo Mineiro que aqui se encontra presente muito obrigado pela sua presença em nome de todos os vereadores informo os senhores vereadores todos os presentes que não há nenhum vereador escrito na explicação pessoal e antes de encerrar essa sessão senhores vereadores eu quero fazer um agradecimento todo especial a todos os senhores vereadores que participaram da sessão solene onde comemoramos os 500 anos da reforma apenas ausência do colega vereador Adair Lur mas ele já tinha me informado que não poderia estar presente na referida sessão solene agradecer todos os funcionários todas aquelas pessoas que se empenharam dizer aos colegas vereadores que não é fácil fazer uma sessão fora do recinto dessa casa nós tivemos essa obrigação de fazer porque não ia comportar tantas pessoas aqui tinha lá mais de 300 pessoas que participaram dessa sessão solene e aqui nós não teríamos espaço para isso foi uma sessão muito bonita agradeço mais uma vez a todos os nossos funcionários a todas as pessoas que se enganjaram que nos ajudaram para que a sessão solene fosse uma sessão bonita e como foi nós recebemos vários elogios da referida sessão solene a qual eu quero parabenizar todos os colegas vereadores e todas as pessoas que participaram desse evento na ocasião nós fizemos uma entrega de uma lembrança daquele momento aos pastores às autoridades que ali se fizeram presente tanto os nossos visitantes aos colegas vereadores tivemos lá muitos pastores pastora de acnos presentes tanto da Ebo como da nossa igreja e dizer eu disse isso na ocasião e eu preciso dizer isso aqui também essa lembrança eu adquiri com recursos próprios porque nós somos sabedores que o poder público o poder legislativo municipal é proibido dar qualquer lembrança qualquer brinde a qualquer pessoa que seja então expressamente proibido mas eu não queria deixar passar aquele momento em branco e então eu fiz com recursos próprios e dizer colega vereador Adair Lurto que sua lembrança nós não esquecemos dela sabe que está aqui peço ao colega vereador Alvaro Roberto Gonçalves que faça entrega ao novo colega vereador Adair Lurto também a lembrança da sessão solene alusiva aos 500 anos da reforma não havendo mais nada a tratar convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 13 de novembro de 2017 às 17 horas em nome de Deus está encerrado a sessão uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes e aí a todos os presentes